A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Masation O jogador é eu! É o time da rata! Onde estão os caras? Sim. Vamos ali, eu vou te alvaro por dentro. Não tem, não tem. Aquele boleto já vai dar uma boleta e não quer. Não dá uma boleta, eu não quero. Tá gostando. Vamos lá. Báquio! Vamos, Larga. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí, Júnior? É aqui, meu amor? Vamos tomar uma.